Estamos de volta com o programa da comunidade este mês. Sazô vai homenagear as nossas eternas guerreiras. Mês de março é o mês das mulheres. E além de premiá-las com uma incrível TV LED 32 polegadas e um super micro-ondas. Para concorrer é muito fácil. Basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com Sazô. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês uma TV LED 32 polegadas. E a segunda melhor foto, micro-ondas. E tem mais. Todas as semanas do mês a gente vai premiar você com uma super sexta com itens Agenomoto. Então você fica mandando sua foto para esse WhatsApp que aparece aí no seu televisor. Que é o WhatsApp exclusivo para o Sazô, viu? Manda a foto bem criativa, bem trabalhada e bem glamour com um dos temperos Sazô. Pode ser esse aqui, olha, tempero para salada que é muito show e é uma delícia. E a mesma foto da semana que vai ganhar o item, o kit com itens Agenomoto, também ganha a premiação do fim do mês. Que é uma TV LED 32 polegadas e um super micro-ondas. Sazô, pode variar? Pode repetir. É, pode variar e pode repetir. Gente, olha só. Vamos logo falar aí sobre como é que está a comunidade do Catalão. A Cheia dos Rios fez moradores da comunidade em Iranduba retomarem a rotina. É nessa época que eles costumam receber turistas. E a gente, gente interessada em comprar flutuantes ou se mudar para a área para ter uma vida bem mais tranquila. Quem traz essa matéria para a gente, especial para você que acompanha aqui o programa da comunidade, é a Marquinhos e Pereira. Olha só. O rio sobe e os visitantes logo começam a aparecer. No viveiro de Pirarucu, turistas dão comida para os peixes. Gente, ele é muito forte. Eu estou admirada aqui com ele porque... Ai, olha só que força. Isso é. Gente do céu. É nessa época, quando o rio está cheio, que eles costumam receber visitantes. Gente que vem conhecer o artesanato produzido aqui, os tipos de peixes e as belezas da comunidade flutuante. O Catalão, em Iranduba, na região metropolitana de Manaus, está no roteiro turístico da região. É uma coisa muito interessante. A divisão que se tem no Brasil, dos povos, das culturas, uma coisa que... Eu acho que poucos países do mundo têm uma diversidade tão grande de cultura como no Brasil. O que surpreende aqui é a maneira como os moradores levam a vida. 106 casas foram construídas em cima dessas toras de madeira. Na varanda, a dona Raimunda se dedica às costuras e nem pensa em sair daqui. Você não trocaria o Catalão pela cidade? Olha, eu já pensei muito nisso. Enquanto meus filhos estudavam lá do outro lado, eu pensei muito em ir embora. Mas agora todos já se formaram, terminaram os estudos. Tem por que sair daqui? Tem por que sair daqui. A casa da dona Raimunda, assim como outras aqui da comunidade, foram construídas para suportar os banzeiros e durar décadas. Elas são sustentadas por toras de madeira que, mesmo dentro d'água, resistem ao tempo. Construir flutuantes é especialidade de poucos. Esse aqui vai ficar pronto em 30 dias. Toda a estrutura é erguida para receber as paredes depois. Para construir uma casa flutuante como essa aqui, tem que ter muita habilidade e paciência. Essa aqui é só armação. Ela deve ficar pronta de 30 a 40 dias. E eu estou em cima exatamente da tora de madeira que, dentro d'água, resiste ao tempo. Ela fora d'água, ela não resiste. Agora, na água, ela pode deixar aí. É um tempo indeterminado. Seu Mauro construiu flutuantes para toda a família. Se orgulha do lugar onde mora. Mas não recusaria nenhuma oferta, né, seu Mauro? Por questão de melhoria, né? A gente tinha um flutuante, vai melhorando, vai melhorando a moradia, né? Você mora numa casinha lá no bairro, depois vai para a cidade, vai para um prédio, um apartamento. Não é isso? E aqui é assim, a gente trabalha assim. Hoje em dia, o senhor tem uma ideia de quanto está valendo aqui o seu flutuante? No valor do material que está hoje, um flutuante desse aqui não sai por menos de 100 mil. É, para morar aqui, só comprando um flutuante mesmo. Porque a comunidade entrou em acordo e proibiu novas construções, novos moradores. É que eles estão preocupados com o crescimento. Nessa época, sempre aparece gente querendo se mudar para cá. Dona Raimunda, é tranquilo viver aqui na comunidade? Ó, tranquilo até demais. Tranquilo nada, Dona Raimunda, esse banzeiro o tempo todo aqui? Ah, mas a gente que está acostumada, para a gente é normal isso aí. Nunca aconteceu nada? O banzeiro é... dá para acostumar com ele? Não, às vezes acontece assim, mas estamos acostumados, a gente já sabe como lidar com o banzeiro, então, para a gente, a normalidade é essa. Quem vive aqui precisa se acostumar a andar de canoa. É boa parte do ano assim. As crianças aprendem a rimar desde cedo e os adultos fazem questão de ensinar. Meus filhos já estão aprendendo a remar, cada um tem um remo, uma canoa, nadar. É que nem andar de bicicleta? É, mais fácil, né? Tem certeza? Remar é mais fácil, só remar, botar um assim, assim e já vai. As escolas retomaram as aulas. O calendário escolar funciona de acordo com o nível do rio. Na seca, vir para a escola fica mais difícil. Tipo assim, a gente aprende língua inglesa, aprende português, aprende matemática, aprende várias coisas. A Lene tem aprendido também a viver conforme a rotina do rio. Assim como a professora que veio da cidade e precisou se acostumar a andar de canoa. Todos os dias no começo foi bem difícil. Principalmente a escola, às vezes eu estava assim, vai ser que eu estava num banzeiro. Até a gente se acostumar, né? Mas agora eu já me acostumei, já é o terceiro ano, já não sinto mais esse impacto. É o rio que dita o ritmo da vida por aqui. Vida boa essa, né? Pessoa vida boa. Aí nessa hora eu quero mandar um beijo para o meu querido Jaiminho e para o tiozão João Alfredo. Eles têm um flutuante, que eles são pescadores. E o Jaime, que foi meu contemporâneo da faculdade de Direito, um grande beijo. Ele quer isso para a vida. Quando a gente vê uma reportagem como essa, a gente pensa em toda a correria que é o dia a dia, em toda a dificuldade que é viver na cidade, trânsito, a barulheira. Aí quando a gente vê uma reportagem como essa e como a vida está bem melhor nesse momento de cheia dos rios, que é um momento que a gente vai trazer muitos contrapontos, né? Nós vamos trazer aí muitas e muitas notícias ainda com relação a essa cheia dos rios de contrapontos. E a gente está aqui mostrando para você a vida dessas pessoas que vivem com tranquilidade e sem estresse. 11 horas e 18 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente segue com o programa aqui. Você está vendo aqui a nossa cadeirinha, a nossa poltrona aqui, né? A gente estava ainda há pouco aqui com o Helder Cortezão, que vai tocar no Jesus Live no próximo dia 24 na Arena da Amazônia. E no intervalo, a gente, você ainda acompanha eles ao vivo pelo Facebook. Olha como a produção é rápida. Acabou o Facebook, eu entrei aqui falando de sazão, a gente mudou todo o cenário para receber o nosso senador Omar Aziz, que já está aqui sentado, comportadinho, quietinho, né, senador? Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. E o acorreria que foi, né, senador? Uma loucura aqui. Mas é a televisão, né? É assim mesmo, né? É a televisão. Não é diferente nos outros estúdios, né? Se muda o cenário de uma rapidez. Rapidinho, né? Está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Com as dificuldades que a gente está vendo no país num todo, né? E principalmente aqui no Amazonas, onde nós somos os primeiros a entrar numa crise e somos os últimos a sair. Infelizmente, a nossa atividade econômica hoje é dependente do crédito, do emprego, de uma série de outros fatores para que a gente possa ter uma situação mais cômoda. E estamos passando por um momento bastante difícil. O senador Omar Aziz está na cidade agora, sexta-feira, passa a semana toda em Brasília. Às vezes, o fim de semana também, né, senador? Sim, sim. E sempre vem. E quando ele vem aqui, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para catar ele aqui para o programa e conversar um pouco sobre tantos assuntos que afetam o Brasil inteiro. E a gente não pode deixar de mencionar as dificuldades que o Amazonas enfrenta também. E principalmente a repercussão de decisões federais, decisões nacionais e essa repercussão no nosso Estado. A gente não pode deixar de começar essa entrevista, se o senhor concordar, obviamente. Vamos falar da reforma da Previdência. Sim. Eu acho que é um assunto que todo mundo está se questionando muito, muitas mudanças, muitas modificações. Tem muita gente que está indo para a rua gritar, sou contra a reforma, sou isso, sou aquilo, mas sem muita informação. Eu penso que o Brasil, como toda a sociedade, ela vai evoluindo, vai mudando o perfil e a Previdência de 1940 não pode ser a mesma do século XXI, da Previdência de 2017 e em seguida. Então, acho que tudo isso precisa ser muito ponderado e precisa ser muito discutido. O que o senhor pensa dessa situação toda? Vai passar a reforma, não vai passar? Do jeito que está, não. Tem alguns pontos que nós temos que rever. Não tem jeito. Você não pode penalizar pessoas que são trabalhadores, que contribuem mediante erros que o governo vem cometendo sistematicamente durante anos. Então, você não pode chegar e jogar tudo na costa do trabalhador, do contribuinte, daquela pessoa que se esforçou para trabalhar e deu-se a contribuição para a Previdência. Se você, eu vou te dar uns dados aqui, até para que as pessoas possam analisar de uma forma bastante independente. Você tem hoje um PIB na ordem de 6 trilhões e 200 milhões ano. Nós utilizamos 8.1 desse PIB para pagar a Previdência. 8.1 vai dar em torno de 500 bilhões ano, que arrecada 350 bilhões e o déficit do governo é 150 bilhões. Ele quer pegar esse déficit de 150 bilhões que ele tem hoje, para não ter que aportar recurso do governo, para cobrir esse rombo que é anual de 150 bilhões. Hoje é 8.1, daqui a 10 anos vamos chegar a 9% do PIB. O PIB, a tendência é crescer. Se hoje é 6 trilhões, daqui a 10 anos a gente pode estar em 10 trilhões, 14 trilhões. Seria 9% disso. Até porque hoje nós vivemos um momento diferente. A idade que a gente... A expectativa de vida. A expectativa de vida é muito maior. Antigamente, a gente tinha uma expectativa menor. E quando foi criado esse tipo de regra, era um mundo diferente. Mas quando eu entro nesse detalhe, não dá para você ser mínimo de 49 anos. Você tem que começar para se aposentar com 65, começar a trabalhar com 16 anos. A lei, ela obriga jovem e criança a estudar, não a trabalhar. Você não pode colocar um jovem de 16 anos para trabalhar. Ele pode até estudar e ajudar na casa, mas não com carteira assinada, não pode assinar. Então tem algumas regras aí, policial, por exemplo. Um policial de 50 anos, ele não tem mais uma atividade de fim. Ele não tem mais o vigor físico de uma pessoa de 30, 35 anos. Mas ele vai correr na rua atrás dos criminosos? Não dá. Então você não pode pedir para um policial que se aposente aos 65 anos. Vai ficar até os 65 anos correndo na viatura. Mas sem fazer nada. Não, não dá. Sem fazer nada. Porque ele não tem mais atividade de fim. É injusto, né? É injusto. Professor, professora. Nós temos que ver segmentos aí que não dá para você encaixar numa regra geral. Hoje a Constituição da República, o senhor mencionou agora professor e professora, a única profissão que ele tem esse tratamento diferenciado com relação a esse tempo de aposentadoria seria os professores. Sim. O que é muito desgastante realmente você estar à frente de uma turma toda. Você imagina, Márcia. É porque as pessoas não estão no dia a dia com o professor em sala de aula. Sim. Quem está me ouvindo nesse momento, às vezes tem dois filhos, já é difícil você controlar duas crianças em casa. Imagina uma professora controlar durante 30 anos 40 crianças dentro de uma sala de aula. Não, e os adolescentes, que é a pior fase. É uma fase difícil. Eu já fui adolescente, você já foi adolescente, muitos que estão nos vendo nesse momento já foram adolescentes. É lógico que a gente passa da mão, da régua. Mas só que agora nós vivemos um momento diferente, porque houve uma evolução na falta de respeito dos mais velhos. Há uma evolução nisso, uma evolução ruim. Antigamente você tinha certos comportamentos dentro de sala de aula, o professor era um segundo pai para você, era uma segunda mãe para você. Hoje não é mais assim. Em casa também não é, né? A escola era extensão. Em casa, infelizmente, dificilmente a gente consegue fazer com que a família sente a mesa para almoçar e jantar juntos. Isso é verdade. Não tem mais aquela interlocução, o tipo de vida que a gente tem que levar. Isso são vários fatores. Felizes aqueles que podem sentar com seus filhos à mesa para almoçar e jantar, tomar o café da manhã. Está certo? A gente só vê isso em novela, porque na vida real a gente não consegue mais ver. Mas voltando à Previdência, eu queria aqui colocar para você que você tem essa grande defasagem de que você arrecada e que você tem que contribuir o governo. Mas tem um outro fator. Você tem um fator aí de desoneração, por exemplo. O governo quer falar da Previdência e não aceita tratar sobre desonerações que foram feitas, irregulares, porque as desonerações e a renúncia fiscal que é feita na Zona Franca, ela é constitucional. Está certo? A Zona Franca tem uma renúncia de 25 a 26 bilhões ano. A renúncia é nossa. E a nossa arrecadação, a nossa contribuição é maior do que essa renúncia para o governo federal. É muito maior. Mas se você pega a região sudeste, que sempre foi beneficiada desde o século XVIII, ela tem uma renúncia fiscal de 141 bilhões ano, que não é revisto. Temos que rever essas questões. Então, se você tem em torno de 270 bilhões de renúncia ano, se você diminuir pela metade essa renúncia que tem, não a Zona Franca, pela constitucionalidade dela, você já teria dinheiro para pagar esse rombo que a Previdência tem. Tem que fazer o dever de casa para depois você cobrar dos trabalhadores. Só para explicar para o pessoal que está em casa, a Previdência Social, para você chegar no número da Previdência, a Previdência Social recebe valores de determinados tributos, como cofins, recebe os proventos dos sorteios que é feito pela Loteria Federal. Então, é só para você entender que o senador está falando sobre renúncia, sobre abrir mão em determinados polos industriais para poder receber a empresa desde geração de emprego. E agora teve um problema, Márcia. O Supremo, a incidência em cima do ICMS do PIS com fins foi retirada. Isso causa uma defasagem aí na hora de 27 bilhões ano, que é a menos que o governo vai arrecadar. E o governo vai tentar tirar isso aumentando a alíquota do confins. O PIS hoje é 0,65. O confins varia entre 3% e 9%. 3% é, geralmente, um escritório de advogacia, onde você não tem valor agregado. Imagine aumentar de 3% para 6% ou de 3% para 5%, onde você não tem valor agregado, porque você não tem o direito de crédito. Quando você paga 9% no confins, você tem direito a crédito, porque com o valor agregado, com a mercadoria que você compra, você vai fazer os descontos necessários no produto final e você vai, quando você vender esse produto final, você tem o desconto do confins. Então, para ele recuperar esses 27 bilhões que foram retirados agora, ele vai ter que mexer na alíquota. E isso é uma situação também que mexe com toda a sociedade produtiva no Brasil. Não é bom. E são questões, são pequenas questões que vêm acumulando que nós não vamos resolver isso no dia para nós. Fora isso, você tem uma questão política, você tem uma questão de denúncia, você tem uma questão de pessoas que têm que se explicar. Não tem jeito. Você não pode fugir de uma realidade. E que a gente não deixa de questionar. Nós que estamos em casa, vendo as notícias, o que o senador Omar Aziz está tentando dizer aqui, e o senhor me corrija se eu estiver equivocada. É que diminui o imposto, diminui a alíquota de arrecadação para a federação, para o Estado, para o município, porque os impostos são todos divididos, e aumenta o período de contribuição daquele que é hipossuficiente, daquele que tem a necessidade, daquele que tem a dificuldade. E a gente é inevitável parar para pensar nos bilhões que são noticiados na imprensa que foram desviados, nos milhões que foram noticiados, que a gente pergunta, por que que não foi para a Previdência? Porque a primeira relação que a gente faz, quando eles começam a discutir, essa questão de aumentar o período de contribuição e diminuir o período que você começa, você tem mais tempo para estudar, tem mais tempo para poder progredir intelectualmente. A gente diz, não, corre para o mercado de trabalho, porque senão tu não vai se aposentar. E a gente vê as piadas que aparecem na internet, você bebezinho já, olha, se alistou, bebezinho. Quer dizer, é muito complicado, é muito problemático. Tem muito, né? Isso vai ser discutido ainda, né? Inclusive, o próprio presidente Temer, que se aposentou há 55 anos, né? Então, é... mas é uma situação que nós temos que enfrentar, né? Eu tenho muitos pontos que eu não voto, não vou votar a favor, vou votar contra, já me posicionei sobre essas questões. Eu acho que nós temos que ver, realmente, o que é importante. Nós não podemos deixar do jeito que está. Eu estou te colocando aqui. Hoje é 8,1% do PIB brasileiro, mas daqui a 10 anos vai ser 9, 10 pontos percentuais. Quer dizer, esse recurso que você tem que aportar do Tesouro Nacional para cobrir o rombo da Previdência, ele deixa de fazer investimento em saúde, em educação, em segurança pública, em grandes obras, está certo? Não tem jeito. Por exemplo, agora, o governo federal é exigindo que se aumente a alíquota dos servidores. Não é bem assim. Nós temos que dar uma olhada nessas questões. Por quê? Porque a gente vive o dia a dia e vê a situação de milhares e milhares brasileiros e amazonenses passando por situação difícil. Então, eu, em relação a isso, eu estou muito tranquilo, porque eu não irei fazer absolutamente nada que irá prejudicar. Acho que nós temos outras saídas para você diminuir esse rombo da Previdência. Uma delas é procurar reavaliar essa renúncia fiscal que foi feita para beneficiar indústrias. E não, indústria, veja bem, inventaram de fazer no Brasil, plataforma de petróleo. Custou duas vezes mais caro essas plataformas de petróleo e a renúncia fiscal para importar esses produtos foi enorme, que acarreta hoje e continuam fazendo isso. Quer dizer, até motores, veja bem. Você sabe que eu lutei como governador para que a gente mantivesse e reativasse um polo importante que nós tínhamos perdido aqui, que foi o polo de ar-condicionado. Por quê? Porque o Espírito Santo e Santa Catarina estavam importando os motores da China, porque ele tinha desoneração de 100% dos motores. Essa lei foi feita para Petrobras, mas que beneficiou outras pessoas. Então, eles montavam o ar-condicionado em Santa Catarina e vendiam para o Brasil todo. Nós conseguimos mudar isso. Hoje, nós temos aqui uma importante fábrica de produção de ar-condicionado, que também salvou a fábrica de termoplástico, porque quando acabou a televisão de... Aquelas televisões que usavam aquelas caixas, aí o polo de termoplástico era muito forte aqui. Era grande. Com isso, nós conseguimos reativar esse polo também que estava acabando. Então, era uma consequência. Você vê que são válidos. Fora as empresas de componentes que você monta na cidade de Manaus. Então, nós temos aí muitas coisas que foram feitas que a gente conseguiu segurar. Mas agora, o momento é delicado, porque se fala em reforma da Previdência, se fala em reforma tributária, que é uma preocupação constante nossa aqui na Zona Franca de Manaus. Isso nos preocupa bastante. E a gente não vê uma perspectiva de realmente se falar sobre esses benefícios concedidos aleatoriamente pela vontade dos governantes, através de decretos prejudicando a Zona Franca de Manaus, que estão até hoje aí e eles não tocam nesse assunto. Eu estou te colocando aqui um exemplo do Sudeste. 141 bilhões por ano é feita a renúncia, dada de graça ali por decretos aleatórios. Correto? Que também outros governadores de outros estados fizeram, que agora o Supremo se posicionou, nos dando a garantia. A Organização Mundial do Comércio também, dando a garantia constitucional que a Zona Franca de Manaus é a única que pode, porque ela está a serviço, não só do Brasil, mas a serviço do planeta, preservando as suas florestas. Então, nós temos esse adendo, essa vantagem em relação aos outros que foram feitos. Agora, vamos trocar de assunto. A gente acha que, quem tiver alguma dúvida, é importante dizer para você que está aí do outro lado. Nós estamos fazendo agora, estamos aqui conversando com o senador Omar Aziz, que está falando sobre vários assuntos. E agora a gente vai entrar num assunto que até o pessoal lá dentro disse que é um assunto que eu gosto, que é um assunto sobre a segurança pública. Por que eu sempre lido com esse assunto e sempre trato desse assunto? Porque eu tenho uma coisa que eu digo aqui no programa sempre, que tudo é culpa do tráfico de drogas. Aí o pessoal começa a discutir comigo lá na... Discutir assim que eu digo, o pessoal filtra lá, né? Eu sei que tem muita gente que é deselegante, que fala muita coisa no WhatsApp, mas o pessoal filtra e eu acabo não sabendo. Algumas coisas vazam, né? E tem gente que diz, tudo ela culpa o tráfico de drogas? Como não culpar? Hoje nós tivemos uma apreensão de 250 quilos de drogas no Tarumana, na zona oeste da cidade. A marinha detectou um barco, identificou uma tonelada e 700 quilos na semana passada. E na semana seguinte, outros 80 quilos numa outra embarcação particular. E mais 250 quilos, mais 300 quilos enterrados também com colombianos. E fora do aeroporto, fora no aeroporto internacional Eduardo Gomes, que nós tivemos cerca de 4 a 5 apreensões de malas, de bagagem, que já estavam embarcados indo para o Nordeste. O senhor já foi secretário de Segurança Pública. É inevitável que a gente discuta a questão da tríplice fronteira. É inevitável que a gente converse sobre esse acesso, que infelizmente a gente acaba sendo o corredor de tráfico de drogas. Como é que o senhor vê hoje a Segurança Pública no Estado? E como é que o senhor vê hoje a Segurança Pública como um todo falando da tríplice fronteira? Veja bem, sempre se jogou a responsabilidade para os governadores resolver o efeito. O efeito é esse que você, no dia a dia, a violência urbana cada vez maior. Comicídio, latrocínio. Esse é o efeito. A causa, que seria uma responsabilidade do governo federal, você nunca ouviu, você pode chamar qualquer superintendente da Polícia Federal, o atual, ou quem passou por aqui, qualquer comandante da Polícia Militar, qualquer delegado geral, governador, que foram chamados para discutir uma ação nas fronteiras brasileiras. Nem aqui, nem a fronteira do Paraguai com o Mato Grosso, nem a fronteira da Bolívia, em lugar nenhum. Nós temos aí mais de 7 mil quilômetros de fronteiras. O Amazonas, ele tem uma fronteira enorme, onde você tem, nós falamos na tríplice fronteira Peru, Colômbia e Brasil, mas você sabe que aqui, por cima, no Rio Negro também, nós temos droga entrando. Entra para o Santo Isabel, entra para o Barcelo, você está me entendendo? Sim, sim. Ali é o seguinte, é de conhecimento dos presidentes. Não era de conhecimento do Fernando Henrique Cardoso, era de conhecimento do Lula, era de conhecimento da Dilma, é de conhecimento do Temer. E aí não é, eu não cheguei lá como senador, eu estou lá há menos de dois anos, correto? Estou lá há dois anos. Mas teve outros senadores que estiveram lá e eu nunca vi ninguém cobrar do jeito que eu estou cobrando uma posição em relação a isso. Você fala muito, é o senador, mas não vejo, não vi e não conheço quem tenha cobrado tanto uma solução para isso. Porque é uma solução fácil, mas você tem que atacar, é a causa, não é o efeito. É como qualquer médico faz. É isso, você gasta muito menos você fazendo a prevenção do que depois você tem que agir na cidade, principalmente nas áreas urbanas mais populosas, onde você tem mais dificuldade de ter acesso a tudo e até informações. Vamos lá. Tem 20 homens da Polícia Federal na nossa fronteira, apenas 20 homens. custa o presidente da República mandar fazer um concurso, preparar 300 homens da polícia e colocar nessas fronteiras? Qual é o custo para o Brasil? É muito menor do que está se gastando hoje com jovens que entraram no vício da droga, é muito menor do que se gasta hoje com pessoas que estão sendo presas, que você tem que pagar no dia a dia, você paga para eles estarem presos. Ele tem um custo para o Estado alto, ele tem um custo para a sociedade muito alto. Isso é o custo dia dentro do presídio. Imagine o custo pessoal para cada cidadão, para cada cidadã que perdeu um ente querido, que o filho entrou nas drogas. Esse que é o grande problema, Márcio. E o governo, e eu falo governo federal, porque é de responsabilidade do governo federal dar autonomia ao Brasil, preservar as nossas fronteiras. E a partir do momento que está entrando narcotraficante, está entrando arma e está entrando droga, é de responsabilidade sim do governo federal, não é do Papa, não é do nosso governo. O presidente Temer tem que sentar com o presidente da Colômbia, tem que sentar com o presidente... Se ele quiser resolver, ele resolve. Falta a vontade política, como falta a vontade política para asfaltar a BR-319, que a gente vai já tratar desse assunto. Mas vamos falar sobre a questão da entrada de droga. O Manaus é um mero, passa a droga por aqui, fica uma parte para o consumo e o resto vai para o resto do... Uma parte pequena, né? Eu diria, você vê, é o seguinte, a Maria aprendeu uma tonelada. Hoje você estava dando a notícia que foi aprendido... Imagina a quantidade que passa que não são aprendidas. Eu sempre penso isso, toda vez que eu dou notícia de apreensão de droga, eu sempre penso... Você imagina a quantidade, você que está nos vendo nesse momento, imagina a quantidade. Aí, quando o efeito chega na cidade, é isso que você vê. É uma pessoa drogada que mata um pai de família, é um drogado que mata um estudante, é um drogado que assalta para comprar droga. Aí você quer discutir legalização da droga, não sei o quê. Não, primeiro vamos fechar nossas fronteiras. E aí, eu tenho certeza absoluta que as forças armadas não se negariam a fazer isso se houvesse uma decisão política e fosse feito os investimentos necessários para eles poderem colocar pessoas, né? Então nós temos a Marinha, nós temos a Aeronáutica, nós temos o Exército, nós temos 25 mil homens no Comando Militar da Amazônia. 25 mil homens. Pegar a Polícia Federal, que já tem expertise, já conhece... Olha, eu era governador, dois agentes da Polícia Federal trocaram tiros com o traficante e foram mortos. O Tiago Garcez, o delegado, que também morreu aqui em Coari, que está desaparecido. Porque os delegados estavam lá com um armamento e os traficantes com um armamento 10 vezes melhor do que o deles. Que é uma tristeza. É o tipo da coisa, você vai lutar com canivete e o cara vem com facão para cima de ti. A vantagem é de quem está com facão. É tipo, você vai com revólver e o cara vem com uma metralhadora. Você está me entendendo? Então, você está com uma metralhadora e o cara vem com R15. Então, essa questão, Márcia, só para concluir, não é uma questão de outro mundo. Se você converse com qualquer policial federal, com qualquer superintendente da Polícia Federal, se você converse com qualquer delegado geral da Polícia ou comandante, tem uma solução. E é a mesma, praticamente, nós temos especialistas aqui em fronteiras na Polícia Federal, né? Que precisariam ser ouvidos pelo presidente ou por quem o presidente determinasse. Eu preciso fazer uma reunião com eles, né? Para resolver. Vamos rapidamente, a gente vai interromper rapidinho, são 11 horas e 41 minutos, eu preciso pagar um break agora. Mas eu ainda quero falar desse assunto, porque esse é um assunto que eu não canso de falar. Nós precisamos fazer um trabalho preventivo, são 11 horas e 41 minutos. Estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o senador Omar Aziz, que está falando sobre vários assuntos. Já conversamos sobre a reforma da Previdência e a gente vai continuar falando sobre segurança pública daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.